Esse daqui é o húmero, o rádio e a húmero. E eles fazem parte do nosso braço? Sim. Olá, crianças. Tudo bem aí na casa de vocês? Eu espero que sim. Nossas andanças e nossas pesquisas começaram descobrindo sobre os cuidados do nosso corpo. Depois, passamos pelas descobertas, as materialidades dos nossos ossos. Que, na verdade, os nossos ossos são várias pecinhas que formam um grande quebra-cabeça chamado esqueleto. Depois das formas dos ossos, nós buscamos caminhos pelas peles. Descobrimos as camadas, vimos um vídeo super interessante viajando por cada camada da nossa pele. E agora chegamos num tempo de seguir. É, gente. A gente trabalhou muito sobre ossos e peles. E agora, para essa semana, nós vamos fazer uma próxima atividade. Nós vamos escolher uma folha, nós vamos desenhar nosso esqueleto e escrever o maior nome de ossos que a gente conseguir lembrar. Então, aguardo um registro de vocês, sabendo de como foi essa aventura, para a gente relembrar todo o nosso processo dos ossos e peles. A gente estudou sobre as fraturas, as cicatrizes e o que que está no nosso corpo e se machucar algum uso. Depois a gente fez alguns esqueletos usando diversos materiais. Depois a gente foi para a etapa da pele, que a gente fez uma pele falsa, de plástico. Depois a gente foi e estudou as peles da escola. E hoje a gente está fazendo um desenho do nosso esqueleto. E a gente vai fazer... Depois escrever os nomes dos esqueletos... Na verdade, dos ossos que a gente lembra. Muito obrigado, Vale. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.